A emenda da reeleição, aprovada em dois turnos pela Câmara, já está no Senado. O presidente do Congresso, o senador Antônio Carlos Magalhães, pretende aprová-la definitivamente até abril. Saga-se. Márcia, é claro que a previsão do ACM está tranquila e está certíssima. A reeleição será aprovada rapidamente no Senado. Agora, tem um probleminha lá. Tem muito senador que é candidato a governador em 98. E eles estão olhando meio de esguela para essa questão da reeleição dos governadores. Após os largos, a emenda da reeleição mudou de cenário. Das mãos do presidente da Câmara para as mãos do presidente do Senado. E de imediato, a boa notícia para o governo. Segundo o senador Antônio Carlos Magalhães, nem a CPI dos títulos públicos vai impedir que a emenda seja votada o mais rápido possível. Nós vamos começar em março. E concluir em abril. Da pressa, o líder do PTB não duvida. Mas na tranquilidade, ele não aposta. Para o senador Epitácio Cafeteira, os projetos políticos pessoais de muitos senadores podem acabar retirando do texto o direito à reeleição para prefeitos e governadores. Senado, talvez nós tenhamos 30 candidatos ao governo do Estado. Sem eleição, agora a prioridade na Câmara passa a ser a reforma administrativa. Só que antes de enfrentar uma nova votação complicada, o governo tem primeiro que acabar com a briga pelo poder entre os aliados que colocam em risco a base de sustentação. Hoje, PSL e PSDB disputam a liderança do governo na Câmara. O presidente Fernando Henrique Cardoso, que é o dono do cargo, já colocou bombeiros em ação para acabar com o incêndio. Só que, por enquanto, o fogo só aumenta. O incêndio que ganha não se muda, sobretudo porque nós estamos vencendo todas. O PSDB tem legitimidade para reivindicar a liderança do governo na Câmara. E cabe ao presidente da República de se ver. Pois é. Mas deram-se as mãos hoje à política e à medicina para tentar acabar com mais essa crise. O presidente Fernando Henrique pediu ao líder do PSL, Inocêncio Oliveira, que procurasse Benito Gama e José Aníbal para tentar uma composição entre eles. Inocêncio Oliveira foi fazer essa missão. Mas antes, foi ao médico. Foi fazer acupuntura. E colocou três agulhinhas na orelha direita. Depois, foi lá para o plenário da Câmara dos Deputados. Conversou com os dois e já conseguiu, pelo menos, um resultado preliminar. Eles não vão mais se agredir através da imprensa. Inocêncio Oliveira, todo satisfeito, telefonou para o presidente Fernando Henrique, dando conta da missão. E o presidente perguntou, mas o Inocêncio, essas agulhinhas são boas, hein? Elas, será que dão sorte também? Resposta do líder do PSL, bem, presidente, sorte eu não sei, mas que elas servem para emagrecer também, isso serve. E a Polícia Federal vai fazer uma devassa em mais seis corretoras, envolvidas no escândalo dos títulos públicos. A CPI do Senado ouviu hoje novos depoimentos e já conta com a ajuda da Procuradoria-Geral da República para investigar essas fraudes no sistema financeiro. A Procuradoria-Geral da República passa a ter, desde hoje, três representantes na CPI dos títulos públicos. Com a ajuda permanente da Procuradoria, a Comissão de Senadores ganha uma importante ajuda na tentativa de buscar provas para punir os criminosos que atuaram no sistema financeiro. Outra decisão da CPI é a de não ampliar as investigações aos debêntures das estatais. Títulos vendidos no mercado, se não forem recomprados, viram ações das empresas. A Comissão, por enquanto, vai se concentrar apenas nas negociações com títulos públicos, que causaram milhões de prejuízos a governos estaduais e prefeituras. Em nova rodada de depoimentos, a CPI ouviu Jairo Cândido, ex-secretário de Economia e Planejamento de Guarulhos. Cândido revelou que a emissão de títulos por Guarulhos, no valor de 13 milhões de reais, foi organizada por Wagner Ramos, ex-coordenador da dívida pública da Prefeitura de São Paulo. Ramos é apontado pela CPI como mentor intelectual de todo o esquema de focatruas. A CPI chegou também a outras conclusões. O Banco Vetor esteve à frente das transações, tendo como suporte outras instituições financeiras. Resta saber qual a real participação de governadores e prefeitos, porque segundo o Banco Central, os títulos públicos foram vendidos com um preço bem abaixo do mínimo aceitável. Mas há também divergências entre os senadores da comissão. Uma delas é sobre a participação dos bancos de grande porte. O Banco Vetor, se valendo num contrato com o Banco de Pernambuco, conseguiu colocar uma trancha inteira, um número enorme de títulos na Caixa Econômica Federal. Fica aqui uma pergunta para o diretor financeiro da Caixa Econômica e para o presidente Coutolo. Por que a Caixa Econômica não comprou de Pernambuco e viabilizou uma comissão dada ao Banco Vetor? Não há participação de bancos maiores. Os que estão envolvidos nesse processo já estão divulgados. Amanhã a CPI vai fazer diligências em seis empresas envolvidas com o esquema. SMTJ Assessoria Limitada, Sabra Factory, Hanover CRM Limitada, Trade Tronic Eletrônica e Anis Representações SC Limitada e CQJR DVM Limitada. As diligências vão ser comandadas pelo senador Romeu Tuma, que vai contar com a ajuda de delegados e policiais federais. E os depoimentos continuam agora à noite. Lá da CPI fala ao vivo o repórter Júlio Mosqueira. Boa noite, Júlio. Boa noite, Chagas. O depoimento de Roberto Sanches, ex-secretário da Fazenda de Osasco, já terminou. Neste momento, quem está falando é Geraldo Biazotto Júnior, ex-secretário da Fazenda de Campinas. Mas o depoimento mais aguardado desta noite é o de Eduardo Campos, secretário da Fazenda do Estado de Pernambuco. Ele vai ter que explicar à CPI como é que o Estado de Pernambuco emitiu títulos no valor de 480 milhões de reais, dando lucro de 22 milhões de reais para a quadrilha que atuava no sistema financeiro. Porque, segundo o relatório do Banco Central, não há mais dúvida de que uma mesma quadrilha atuava sozinha por todo o país. Essa quadrilha, comandada pelo Banco Vetor, tinha ramificações entre as corretoras Perfil, SMJT e também Split. Essas corretoras, juntas com o Banco Vetor, forneciam uma espécie de pacote aos governadores para que eles pudessem negociar com títulos públicos. Dois governadores confirmaram a CPI que foram procurados pela quadrilha, mas se negaram a fazer negócios com ela. E uma última informação, o Banco Central mandou suspender qualquer nova negociação com títulos públicos dos cinco estados envolvidos nas transações irregulares. Chaga. A CPI avançou muito, já existem nomes de pessoas que até se declararam culpadas, é possível realmente se chegar a um resultado positivo. Agora, a pergunta que a gente se faz é a mesma de sempre. Será que dessa vez, os culpados vão ser punidos, os grandes culpados e não apenas os bagrinhos? Marcia, não vamos responder a essa pergunta. Vamos ficar como São Tomé, ver primeiro para crer depois. É com você. Pois é, Chagas, o senador Bernardo Cabral me disse que isso não vai acabar em pista. Vamos aguardar. Agora, o senador Roberto Requião me disse hoje que não vai mesmo afrouxar na CPI. Mas que para isso depende também da sorte. A CPI só funciona uma ou duas vezes por semana e demoraria anos ouvir todo mundo. Por isso eles criaram pequenos comandos com um delegado, um senador e alguns funcionários que deslocariam para ouvir as pessoas e investigar as empresas. Assim, a CPI teria mais agilidade. Agora, quanto ao dinheiro desviado, que é realmente espantoso, Requião acha que deve se procurar por ele aqui mesmo no Brasil. Já que, nas palavras dele, o dinheiro volta. Porque melhor do que roubar é receber os juros que o Brasil para. Foi o que aconteceu com o dinheiro da grande fraudadora do INSS de Ordena Pernambuco. O dinheiro saiu do país e voltou para ser investido aqui. Agora, Vila, voltando a esses escândalos, ontem teve uma conta desses escândalos todos, que de quatro anos para cá, que dariam 50 bilhões. Esse escândalo dos públicos já tem gente dizendo que vai chegar a 6 bilhões. E juntasse tudo isso, se esse dinheiro voltasse para a economia brasileira, quer dizer, o país ia estar nadando em dinheiro, né? E que estaria nem se privatizar tanta coisa, pensava. Esse raciocínio e outros, né? Esse raciocínio e outros, amortece de alguma maneira a indignação com este manto de perplexidade, de desânimo. Porque nós estamos vivendo realmente de escândalo e escândalo. Quase que se conta a história do país nesses últimos tempos, por aí. Começamos pelo escândalo de mordos, digamos, no colo, de sefaria. Depois o escândalo da presidência social, e logo o grande escândalo da comissão de orçamento dos anões. E depois o escândalo dos bancos, bancos estaduais, bancos privados, e tomo de dinheiro. Agora o roubo do Banco do Brasil. E agora esse escândalo no serviço do público. E é uma coisa espantosa. E só não ficará causando uma revolução nesse país, porque é uma coisa meio complicada de entender. É, precatório. Mas fica evidente mesmo para o povo, que aí uma quadrilha. Uma quadrilha nacional roubando. E os órgãos governadores, prefeitos. Mas então é uma cultura de roubalheira? Não se pode alegar que faltou órgãos para se calhar. Temos aí o Senado da República, o Tribunal de Contas e o Banco Central. Todos instalados em prédios suntuosos, em ordem funcionalismo, com gente aberta para trabalhar. Como é que passa tudo isso por essa malha? É realmente desanimado. Aí, a quanto monta isso? Isso não cria suspeita de que há muita roubalheira que ainda não se descobriu? Que talvez não se descubra nunca. Há quanto monta isso? 50 bilhões, mas isso hoje parece muito pouco. Parece uma insignificância. Ora, o país está chorando do tempo porque não tem dinheiro para investimentos sociais, não tem dinheiro para obras. Vive inventando impostos para tapar um roubo a que é tudo aí. Tudo isso não fica essa impressão de que dinheiro há e muito. É que é roubado. Se a gente pensar, a indústria brasileira vai investir até 96, 26 bilhões. É que ela pensa para poder o país progredir. O mínimo é roubalheira. Exatamente. É uma coisa espantosa. Quanto que se rouba no Brasil? Essa é uma grande investigação para ter isso. Ok, Vila. E a seguir, a política de São Paulo impede a invasão da sede do INCRA por trabalhadores sem terra. Aguarde. Legenda por Sônia Ruberti O jeito que...